Olá, Pretres! Tudo bem com vocês? Vocês estão animados para mais uma semana de aulas? Eu fico muito feliz em ter vocês aqui comigo. E vocês sabem que o que nós comemoramos no dia de hoje? O dia da árvore. Olha aqui atrás de mim quantas árvores nós temos! Que legal, não é mesmo? Foi Deus quem criou essa maravilha. E nós estudaremos hoje um pouquinho mais sobre as árvores. Que você possa aprender muitas coisas legais, tá bom? Beijos! Assiste aí um vídeo que a prof preparou para vocês. Tchau! Dia da árvore. No Brasil, o dia da árvore é comemorado no dia 21 de setembro, em função da véspera da primavera. É nessa estação que as árvores ficam repletas de folhas verdes e em muitas delas surgem lindas flores. As árvores são muito importantes. Elas melhoram a qualidade do ar, principalmente nas grandes cidades, pois diminuem a poluição. Elas servem de moradia para diversas espécies de pássaros. As árvores frutíferas fornecem alimentos para os seres humanos e diversas espécies de animais. Proporcionam sombra e favorecem a redução da temperatura em praças, parques e etc. Melhoram a umidade do ar, importante nos dias secos. Evitam a construção do solo e também deixam as paisagens rurais e urbanas muito mais belas. O objetivo dessa data é conscientizar as pessoas sobre a importância das árvores para o meio ambiente e melhoria da qualidade de vida. Criar uma cultura de preservação ambiental, combatendo a exploração ilegal das árvores presentes nas florestas e nas cidades. Desenvolver projetos de plantio de muda de árvores, visando aumentar a arborização, principalmente nos grandes centros urbanos. Também existe o Dia Mundial da Árvore, que é comemorado no dia 21 de março em vários países do mundo. Também conhecido como o Dia Mundial da Floresta. Antes de terminar, vou deixar aqui uma curiosidade. Vocês sabiam que podemos saber a idade de uma árvore pela quantidade de anéis presente no interior do seu tronco? 21 de setembro, viva o Dia da Árvore!